E aí pessoal, beleza? Estou aqui de mais um vídeo aqui no meu canal, já estou na tela de loading aqui, vou começar uma série aqui com vocês do jogo Trini 2, vai ser como um playthrough aqui né, de Trini 2, espero que vocês curtam a série, os gráficos do jogo são bem bonitos, pra quem não sabe eu já trouxe as primeiras impressões do jogo, e como algumas séries do meu canal simplesmente desistiram ou não né, sumiram né, que nem o The Goodfather, como já expliquei né, também o Noob jogando o Code 4, então tem que ter uma série pra colocar no lugar delas né, então vai ser o playthrough de Trini 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 2, pra quem não viu eu já fiz as primeiras impressões desse jogo, acho que já faz um ano que eu fiz o vídeo, não sei, é, pra quem não viu eu vou deixar aí o link na descrição né, pra quem quiser ver, assim é bom que vocês comparam a melhora do meu desempenho né, no Youtube, então ó, tá no low, é no, tá no médio né, mais pro low, mas vamos lá que, vamos que vamos né, tá aí o maguinho dormindo, bundão pra cima, vamos ver o que rola, eita, abriu a portinha ali, eu já joguei esse jogo algumas fases né, é, então, no começo vai ser de boa, um clarão aí na cara, o jogo tá em inglês infelizmente, mas, sem problemas, levantamos aqui, vamos, se dirigir pra cá, olha só, é bonitinho até o jogo, mesmo no, no médium barra low aqui, o negócio fica bonito, cara, olha só, mas vamos lá, vamos pular nesses cogumelos, aí ó, vai ser uma bolha daqui ó, eu acho esse jogo, um jogo muito bonito, um jogo de plataforma muito bom mesmo, vamos lá, vamos dar uns deslizes aqui, ó, com o botão direito você pode levitar objetos né, com, com o mago, e eu posso também fazer um quadrado e criar uma caixa ó, que daí eu posso subir e atravessar pro outro lado, aqui tem um tronco, nesse jogo, pra quem não sabe, se, você controla um mago, que pode criar caixas, pontes, levitar objetos, controla também um guerreiro, que ele pode, ele usa espada e escudo, ele pode, é, matar os inimigos né, com espada e escudo, ou martelo, essas coisas, e ele empurra objetos mais rápido e tal, e tem a bandida, a valquíria, a arqueira, como queiram chamar, que ela usa o arco né, e ela usa tipo um gancho também, que ela pode se pendurando aí, pelos, pelos obstáculos do cenário né, aí, esses aí que vocês tão vendo é o cavaleiro né, apesar de ele ser gordinho, que nem eu falei no, nas minhas impressões, ele corre bem rápido, eu acho que é o que corre mais rápido do jogo assim, sei lá, não sei se é a impressão, mas beleza né, começo aqui é mais um, um, como eu falo, um prólogo né, mais um prólogo do que vai acontecer no jogo, do que se trata o jogo né, na verdade, aí os caras tão trocando ideia, apertar um S pra passear isso aqui que né, aí ó, tamo com o, barrigudinho aqui, olha só que bonito cara, mesmo no low, isso aqui, no médio barra low aqui, você, não precisa, não precisa ser também no high né, mas sempre tem um PC hardcore aí né, aí você vai, vai ficar muito show mesmo, mas assim também já tá, tá bonitão cara, então vamos lá, quebrar essas, plantas aqui, vamos lá, olha só velho, que coisa linda, meu Deus, imagina se tu faz no high, vamos pular na abóbora aqui, que tá mais pra um, sei lá eu, deixa eu ficar quieto né, vamos lá então, empurrar aqui a carroça, aí, carros aqui, aí, 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 aí mesmo, vamos lá, eita, caímos nas, nossa, tinha até esquecido essa parte velho, cheio de ré, ah, dá pra me pegar o martelo aqui ó, aí sim, é, esse jogo você também vai pegando uma espécie de frasco, que tem, contém experiência né, você vai upando skill, pegando espada com fogo, poder criar ponte, poder, criar mais número de caixas, etc, e tal, né, dá uns, tapas aqui, esse aqui ó, ele não vai te atacar no começo, então se você quiser ficar parado aqui, você pode ficar, ó, fica só aqui, de boas, mas beleza né, vamos bater, porque eu sou, contra, não, eu sou, sou contra a natureza não, isso aí, isso aqui, isso aqui se chama Trini, eu não conheço muito bem a história do jogo, porque eu não fechei nenhum, né, da franquia, mas, vamos lá, chega de falar coisas nada a ver, ó, tamo controlando agora aqui a arqueira, que ela tem o arco, a vá, e ela tem isso aqui ó, quer ver, já já eu vou mostrar pra vocês, aí ó, quebramos aqui o baguei, ó, ela pode se pendurar, ó, com um gancho, tá vendo, ó, muito louco, pega aqui, pula aqui, já ninja, aqui tem pra cá, dá pra quebrar isso aqui? Não, vamos aqui, ó, isso aqui é mó da hora que você vai no estilo, sei lá, eu ia falar algum estilo aí, mas, deixa quieto, isso aqui dá pra, não sei, vamos continuando aqui, aqui ó, vamos ver se não consegue, dá um, oh, 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 olha o pró, hein, ó o pró, ó o pró, segura o pró, segura, ah, failou, segura o pró, opa, ae, aí tá o The Trine de novo, aí, vou bater um ESC já, porque, né, aí vai carregar a segunda fase, o loading é bem demoradinho assim, né, então quando tiver acabando, tiver na fase já mesmo, eu volto, beleza, então isso aí, peraí, 2P, aí galera, já carregou aqui, vamos dar um start, olha só, até agora que vocês viram, não foi nada diferente do que eu mostrei nas primeiras impressões, né, agora sim vai começar mesmo o negócio, tá lá, vira um frasquinho, não é frasquinho, é o Trine, vai deixar aí os guerreiros, aí ó, aqui eu posso trocar de personagem, apertando 1, 2, 3, eu gosto sempre de andar com o guerreiro, né, porque daí se vir algum inimigo, a gente já quebra na porrada, mas o mago também é para as partes mais táticas, tipo aqui ó, isso aqui eu posso levar ele para ali, tá ligado, aí eu pulo aqui, pulo aqui, mas eu também podia passar com a guerreira, por aquele tronco ali em cima, ah, beleza, eu gosto de fazer as partes técnicas com o mago, né, tem essas bolinhas aqui que você pode pegar, vou tentar fazer um negócio aqui, espero que dê certo, deixa eu ver, não, não vai dar certo isso aqui, opa, nossa, upei, nossa, peguei o bagulho e já upei, aqui eu aperto mesmo, tab, ah, assim ó, apertando o tab, você tem aqui o menu de upar as skills ó, quanto custa ó, frost arrow, eu tenho duas skill points, não posso, upar o que eu quiser, posso upar isso aqui, posso upar a caixinha, posso upar o que eu quiser, e eu ainda não vou upar nada, vou guardar ó, um pouco né, não, vou upar esse frost shield aqui, vai, upei o frost shield, e vou, não, não vou upar plank ainda, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá, flechada aqui, aí ó, vai sortar o tronco, aí ó, aqui a gente pega o mago aqui ó, taca uma caixinha, eita, aí, isso aqui é o checkpoint do jogo, tá, essa bolha aqui é o checkpoint, beleza, dá pra pular aqui, dá, tá, tem um negócio ali em cima, não sei se eu vou conseguir pegar, aqui, temos um, uma água, um negócio brilhando, vou baixar isso aqui, ah lá, a água, ela faz germinar a planta, pra eu poder pular em cima, isso aqui eu posso quebrar, mas eu vou tentar, eu vou tentar explorar bastante o cenário do jogo, então vamos, tentar, isso aqui também, eu preciso fazer a água chegar aqui também, só que eu não lembro como, sim, ah, very nice, very nice, aqui também chegaria outra água, né, ali, mas eu não sei como faço pra chegar ali, pra ser bem sincero, ah, nossa velho, eu juro pra você que eu não sabia disso, juro mesmo, caraca, olha isso, aí eu posso vir aqui e pegar as XP de boa ali, tá vendo, 2 barra 50 e tal, beleza, exploramos tudo que tem desse lado aqui, vamos prosseguir, pegar o cavaleiro aqui, quebrar isso aqui, já que sou bruto, eu pretendo fazer o vídeo desse jogo um pouquinho mais longo, não sei se vocês vão curtir isso, escrevam aí nos comentários, vou jogar a pedra aqui que ela quebra tudo, eita, não cai em cima de mim não, checkpoint, aqui o brisado martelo, boa, tá, deixa eu dar um observado aqui, ah, agora vai começar a vir inimigo, esses bichinhos aqui, vou pegar esse aqui, já que ele é mais eficiente, o escudão já tá upado, ah lá, tá vendo ali, matando, não sei se vocês estão ouvindo os cliques do mouse aí, mas, me desculpe, beleza, capotão, eita, mais dois aqui, beleza, acho que já foi tudo, um, um de mago aqui, aí ó, a parte que tem caixa e ponte assim, é de puzzle, tá vendo, sei bem que os primeiros puzzles são fáceis, né, então, obviamente, tem que deixar isso aqui aqui, pra abrir ali, né, e, calma aí, acho que o negócio ia dar difícil aqui, hein, deixa eu pôr uma caixa aqui, acho que dá pra passar de boas, deu, beleza, checkpoint, eita, isso aqui é questão de time, ah, vai, nossa, só não sei se o cavaleiro, ele, ele peita isso aqui, ah, ele peita, então, beleza, todo checkpoint que você nasce, se os carinhas estiverem mortos, eles revivem, só dando uma dica, tá, o que tem aqui, inimigos, tem muitas caixas aqui, vou pular aqui, eita, negócio abaixa, velho, vamos aqui, ah, uma poção escondida aí, vocês viram, eu tô achando que tem coisa aqui em cima, ha, juro pra você que eu não lembrava também, apertando o E, eu abro o baú aqui, peguei um coletável, colecionável, beleza, vamos continuar, cuidado, nossa, não, mago, pelo amor de Deus, não faça isso, isso aqui é, calma aí, tem algum bicho tacando lança em mim, ah não, ele se, se suicidou, tá, tacar uma caixa aqui, daqui já dá pra pular ali, espero eu, calma, deixa eu pegar ela, que ela é mais ligeira, calma, calma, consigo, pegar isso aqui, não, tem alguns materiais, você não pode usar o gancho, vamos lá, uh, 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 morre, demônio, saque abrindo essas merda, dá o martelo aqui, vai, nossa, martelo, ó, senhor, agora, vai morrer senhor, cuidado, pegue o escudinho, paro de me encher, nossa, velho, no problemes, tomou um tiro no pé e morreu, tá, beleza, mas isso aqui, calma aí, calma, tem uma teoria pra isso aqui, ha, ha, tá, timing, pulou, reviveu os person, isso aqui, solta aqui que ele vai quebrar, tá, beleza, deixa eu, raciocinar aqui, pegar essa caixa por aqui, dá pra usar isso aqui, não dá, infelizmente, tem alguma coisa ali em cima que eu tô curioso, velho, na moral, já sei, eu volto aqui, aqui, fica aqui, ae, vem pra cá o C, calma que eu vou conseguir subir no C, fica, tá difícil, tá, vamos fazer tipo uma escadinha aqui, tem como se passasse desse jogo com umas gambiarras bem loucas assim, que eu tô fazendo, não, calma, tem que andar um pouquinho mais pra cá, põe isso aqui, põe isso aqui, põe isso aqui, presto, ah, não, vai, ah, xarabara, vem cá, fica aqui, não, 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 ae, boa, ae, como tudo, nada como pensar direito, eita, pega, nossa, velho, por que você fez isso, seu merda, pronto, tá, eu acho que aqui não é o caminho, não, pode até ser, mas deve ter coisa aqui embaixo, tô curioso, ah, ah, serve que você não quebra? Ah, é, deve ter coisa pra cá, vocês tão vendo já, vou tancar com isso aqui, que eu sou, tânker, não, renasce desse lado, diz que você vai renascer desse lado, vadio, tapa uma caixa tapando aqui, se eu tivesse com o escudeiro agora, seria muito mais fácil, ah, não, tem que morrer, ah, vou ter que trollar o game agora, põe uma caixa aqui, não, não deu certo, trolleu o game, ah, eu abri o que? ah, então, certo era passar daquele jeito, não essa gambiarra aqui que eu fiz, ah, que dado você vai voltar, filho, ah, pelo menos você volta daqui, cara, esse vídeo deve estar ficando longo já, tá, mas não tem problema, é o primeiro vídeo, vamos, as fases desse vídeo são bem, desse vídeo não, desse game são bem longuinhas, então, vamos lá, tá, a bolinha desceu aqui, parou, tal coisa, vamos filha, desce, tem que quebrar o muro pra não é, uuuh, uuuh, hou, 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 tá, beleza, para de brincar aqui, o tempo é curto, cala sua boca, ha, 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 eita, tem bagulho que fura aqui, ae, abre o baú aqui, aí, ó, peguei mais um coletável, tá, deixa eu, fazer uma teoria aqui, só para ver se dá certo, sou muito pró dos games, fala aí, vamos filha, sobe que eu tenho pressa, toda a lógica do mundo, um cara em cima de uma bolha, tá, beleza, beleza, vamos continuando aqui, o que é isso, uma pedra ali, aparentemente, tá, eu tenho que fazer a água chegar ali no negócio, como que eu vou fazer isso, cara, talvez com isso, não, isso aqui é, vou ter que deixar aqui, né, para ele se manter tombado, para, fica aqui, ae, talvez em alguns puzzles, mais para frente do jogo, é, eu precise cortar o vídeo, tá ligado, para passar, porque senão o negócio vai, vai ficar tenso, tá, como que eu faço aqui, tipo aqui, isso aqui dá para mexer, não, aaa, ligeiro, isso é ligeiro, cara, poxa vida, como que eu giro, ah, sim, ah lá, ah lá, ah lá, ah, se liga, que isso, nasceu uma arface ali atrás, caraca, era um caracol, velho, senhor amado, uma be, eita, uma beleza, vou continuar aqui, bom galera, vamos fazer o seguinte, esse vídeo já está ficando longo, eu vou terminar ele por aqui, espero que vocês tenham gostado, no próximo vídeo, eu continuo desse mesmo lugar aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deem um apoio aí, no início de série, por favor, então, muito obrigado por quem assistiu, se gostou do meu canal, não está inscrito, se inscreva para receber mais vídeos, desculpe a qualidade do gráfico, mas meu PC realmente não suporta, um gráfico maior para gravar, então é isso, se gostou, deixa um joinha aí, falou, fui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri